E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um caminhoneiro resolveu enfrentar a enchente e acabou revoltando a população, o fato aconteceu na cidade de Parauapebas, canal Truque Force, o canal dos caminhões E aí, fila da mãe, é prejuízo agora aí, ó, meu Deus do céu, papai, ô que homem